Olá, candidato! Meu nome é Vinícius Mota. Vamos resolver uma questão de física. Vamos preparar você aí para o vestibular, concurso militar, ou até mesmo os concursos públicos como Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. São os concursos em que, tradicionalmente, se aborda a física, obviamente, podendo cair em qualquer outro concurso. Amiguinho, uma situação muito tradicional, muito batida, muito abordada, é a situação de um móvel ultrapassando outro móvel ou ultrapassando um corpo parado. Por exemplo, um móvel, um trem, ultrapassando uma ponte ou um túnel, e nós temos o tempo que se leva de travessia. Bem, então vamos ao nosso problema. Um trem com 200 metros de comprimento está prestes a atravessar um túnel com 100 metros de comprimento. sabendo-se que um observador descobriu que o trem leva 20 segundos para atravessar completamente este túnel, determine a velocidade do trem. Bom, vamos lá. Amiguinho, tome cuidado, um erro comum que as pessoas cometem nesse tipo de questão é desconsiderar o tamanho do túnel, ou, ao contrário, desconsiderar o tamanho do trem. Veja bem, aqui está o nosso trem. Este trem, ele vai ultrapassar um túnel. Então, aqui está o nosso túnel. O trem, ele começa a entrar no túnel quando a locomotiva está aqui, na iminência de entrar no túnel. Ele vai, ultrapassa o túnel. Agora, na saída, não é quando ele chega aqui, isso não é uma corrida para ver quem chega na frente. É ultrapassar completamente o obstáculo. Na saída, nós temos aqui, ó, que o trem só sai do túnel quando o último vagão deixa completamente o túnel. Portanto, nós temos que a parte da frente, a locomotiva do trem, ela percorre a extensão toda do trem, aqui, do túnel, que no caso são 100 metros. E, além disso, ele só para de percorrer quando o trem sai completamente aqui, mais o comprimento do trem, 200 metros. Portanto, a locomotiva, a parte inicial do trem, ela se deslocou em 300 metros. Lembre-se que velocidade é variação do espaço pela variação do tempo. Então, a velocidade do trem, a velocidade média, variação do espaço, a locomotiva percorreu 300 metros num intervalo de tempo de 20 segundos. Velocidade igual a ΔS sobre ΔT, velocidade é igual a 300 dividido por 20, o que nos fornece 15 metros por segundo. Bom, então, se a resposta estiver no Sistema Internacional de Medidas, 15 metros por segundo já é a nossa resposta. Se nós formos passar para quilômetros por hora, vamos multiplicar por 3,6. Lembre-se que para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplicamos por 3,6. E vice-versa, para que passemos de quilômetros por hora para metros por segundo, dividimos por 3,6. Portanto, 15 vezes 3,6 vai nos fornecer 54 quilômetros por hora, que é a velocidade em quilômetros por hora do móvel. Professor, nós podemos também trabalhar os gráficos desta questão? Obviamente que sim. Amiguinho, o gráfico velocidade em função do tempo. Como nós estamos trabalhando com o problema de velocidade constante, velocidade e eixo vertical em função do tempo eixo horizontal. Bem, velocidade vai ficar no 15 metros por segundo conforme os 20 segundos passam. É uma linha reta horizontal, movimento retilíneo uniforme. Ok? Bem, professor, e o gráfico da posição em função do tempo? O móvel estava na posição zero, conforme se passam os 20 segundos, ele atinge a posição de 300. Então, nós temos posição em função do tempo como uma reta crescente, porque ele está andando no sentido positivo da trajetória. Professor, e o gráfico, a aceleração em função do tempo? A aceleração em função do tempo. Como nós estamos trabalhando com o movimento retilíneo uniforme, a aceleração é zero. Não há força que provoque alteração na velocidade. Se não tem alteração na velocidade e a aceleração é a grandeza física que mede essa alteração, a aceleração é zero. Daí nós temos, conforme o tempo passa, uma reta horizontal sobre o eixo do tempo ali na altura zero. Ok? Daí nós destrinchamos os três gráficos e a velocidade. Professor, e se o trem estivesse ultrapassando um outro trem em sentidos contrários? Se fosse em sentidos contrários, nós faríamos o seguinte. Nós somaríamos os comprimentos dos trens e somaríamos as velocidades. E iríamos partir do princípio que é um móvel se deslocando naquele espaço durante aquele intervalo de tempo. Professor, e se fosse um trem ultrapassando o outro no mesmo sentido? Da mesma forma, nós somaríamos os comprimentos dos trens, mas subtrairíamos as velocidades. E iríamos supor que um móvel está ultrapassando o outro, perdão, um móvel vai se deslocar naquele espaço durante aquele tempo. Ok? Não se esqueça, toda vez que você tiver ultrapassagem de móveis no mesmo sentido ou sentidos opostos, ou ultrapassagem de trem, túnel, qualquer obstáculo, some os comprimentos. A menos que a questão não forneça o comprimento do corpo. Por exemplo, uma moto em relação a um túnel de 500 metros, provavelmente a questão vai desconsiderar o comprimento da moto. Então, amiguinho, espero que você tenha compreendido. Estamos aí, é um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.